Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês, amores? Eu já comecei o vídeo mostrando pra vocês que eu já estou com o olho assim quase pronto só tá com esfumado e com delineado começo a maquiagem aplicando o corretivo BT10 da linha Bruna Tavares em toda a minha pálpebra móvel e fixa e com um pincelzinho e linguinha de gato eu começo a dar acabamento nesse corretivo eu deixo secar ele bastante e depois eu venho com primer para olhos esse é o da Ruby Rose, eu estou amando esse primer, gente, sério vou usar a paletinha da Katerine Hill em toda a maquiagem eu começo por esse marrom bem telha, bem quente e um pincelzinho bem fofinho, esse é o Cônico A10 da linha Max Pro da Macrylan eu começo esfumando ali os meus olhos eu dou a primeira pincelada no cantinho externo dos cílios e vou caprichando nesse esfumado, escurecendo pouco a pouco o meu cônico eu vou deixando ele bem profundo depois do esfumado marrom eu venho com o laranja também da mesma paletinha e começo a aquecer esse esfumado, deixando esse marrom bem quente eu amo esse efeito de laranja com marrom, gente, eu acho a coisa mais linda capricho nesse esfumado, gente, tem que esfumar muito para não deixar nenhuma marcação depois de ter esfumado eu venho com o corretivo e faço assim um leve cut crease ali na minha pálpebra móvel só na metadinha, sem segredo, não precisa ficar certinha a linha lá no côncavo porque depois a gente vai vir com uma sombra bem cintilante também da mesma paletinha da Katerine Hill, que é esse tom bem alaranjado ele tem um brilho lindo, ele é um fundo bem cobre eu acho a coisa mais linda esse tom de sombra eu vou passar essa sombra bem em cima desse corretivo que a gente acabou de aplicar e vou fazendo camadinhas fiz a primeira camada, depois eu venho com a segunda camada até cobrir todo o meu corretivo volto com o pincelzinho de esfumar sem produto nenhum começo a esfumar ali as bordinhas para não deixar nenhuma marcação venho agora com um pincelzinho de esfumar menor, mais pontiagudo e vou usar a cor preta da mesma paletinha e vou escurecer esse cantinho externo gente, isso é muito particular eu gostei de escurecer porque eu achei a proposta muito legal mas se você quiser usar essa maquiagem durante o dia eu acho que eu não escureceria tanto eu deixaria do jeito que estava, sabe? só entre o marrom e o laranja mas é opcional eu esfumo, esfumo, esfumo para tirar toda a marcação agora eu venho com um tomzinho mais claro é o segundo tom mais claro da mesma paletinha da Katerine e começo a iluminar ali o cantinho da lágrima e vou passar também abaixo da sobrancelha para selar aquele corretivo que a gente passou no começo da maquiagem e para trazer também um brilhozinho, né? eu esfumo também essas bordinhas para tirar também a marcação desse tom mais claro para o mais escuro com a mão bem leve sem produto algum no pincel segurando bem na pontinha, tá gente? bem na pontinha mesmo agora bora para a mágica do delineado que eu passei assim super rápido ó lá, tá pronto eu fiz esse delineado com o delineador da Inglot cor 77 agora eu vou vir com o pincelzinho lápis e vou pegar os mesmos tons que a gente já passou nos olhos que vai ser o marrom bem telha o marrom bem quente da paleta em seguida desse marrom eu vou passar o laranja só que o laranja vai ser um pouquinho abaixo do esfumado marrom que a gente acabou de fazer agora eu vou corrigir minha sobrancelha eu gosto muito desse trio da Ruby Rose eu uso um pincelzinho chanfrado e vou corrigir a minha sobrancelha porque eu queria nessa maquiagem uma sobrancelha bem marcada bem bonita, bem definida sobrancelhas esfumadas e preenchidas agora bora aplicar os cílios postiço porque sem cílios a gente não é nada nessa vida cílios aplicados e olhem só que linda que ficou essa maquiagem gente, eu amei e agora só pra dar um tchanzinho eu vou aplicar um lápis bege e vou preparar a pele também porque ninguém merece maquiagem pronta eu fiz a minha preparação de pele assim como eu fiz nos últimos vídeos pra vocês aqui de maquiagem tem vídeo aqui no canal inclusive de como preparar a pele e deixar ela bem iluminada eu usei esse batom da Pop Feel que eu amo ele é um nude maravilhoso e o resultado é esse, lindezas eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta se você gostou não se esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei comentem aqui embaixo o que vocês acharam e é isso um beijo grande pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 Tchau